Esse aqui, o que tá aqui, o Afonso, esse é o Boros, que é o Lord Holds, ele saiu ontem, o Prismari sai hoje, Prismari é o Simic, certo? Eu também tô decorando, tô meio perdido. Então você pode sacrificar um artefato, uma pedra de mano, um tesouro e pumpar um bicho. É muito legal pra quem joga de Voltron, porque você vai crescer aquele bicho com golpe duplo pra ganhar o jogo, né? Agora, a segunda habilidade dele é linda. Paga X, vira, exila um artefato de custo X do seu cemitério, tá? E aí você cria duas tokens no campo que são cópias daquele artefato. Então, cara, por exemplo, eu acabei de colocar um bichinho no meu deck e testei ele em live. Deixa eu ver se eu consigo até achar aqui pra vocês. E, cara, ele não fica em campo, mano. É o Engenheiro Goblin, tá? Ele é duas mano, um dois, quando ele entra em campo você pega um artefato do seu Grimora e bota no cemitério. Ativada dele, você pode sacrificar um artefato e devolver um artefato do cemitério pro campo. Só que a galera mata isso antes de ele ativar o Parangolé. Então, agora, com esse bichão aqui, isso aqui é uma máquina. Porque você vai poder mandar um artefato pro Grave no equipamento. E aí, com o Osgir, você vai, tipo, exilar o artefato do Grave e criar duas cópias dele. Já pararam pra pensar? Duas espadas em campo, cara. Duas better school. Que ridículo, né? Bom, sai o Supervisor do Aço, que ele pumpa as criaturas do artefato. Arrastador de Tsukata baratinho, né? Eu tenho um desse aqui. Perdido, nunca usei. Três mana, três, dois. Quando ele ou outro artefato vai pro cemitério, você devolve pra mão o artefato do cemitério com o custo de mana mais baixo. Eu tô querendo um deck de Platinopena. Platinopena é o Orzov, né, Duke? É isso? Então, a brincadeira disso aqui vai ser artefatos, ó. Essa Audacious Reshapers tá 25 conto, mano. Ela, eu acho que é nova. Eu não sei se ela já existia, eu nunca vi essa carta. Três mana, três, três. Ela vira, sacrifica um artefato, revela cards no topo do seu deck, até revelar um artefato. Coloca ele no campo de batalha e o resto no fundo do deck em ordem aleatória. Ela causa dano a você igual o número de cards revelado dessa forma. Legal? Como eu disse, pra Voltron é bom. Você tem, tipo, sei lá, 15 equipamentos no deck. Dá uma filtrada legal e vai pegar um equipamento legal. Só que, assim, é muito RNG, né, e você pode se machucar muito com isso aqui. Então, eu não sei até que ponto vai ser uma carta incrível, né? Então, o que vocês acharam? Eu achei uma opção legal, mas não sei se eu usaria. Não sei se eu gastaria 25 conto pra botar isso no meu deck, sabe? Sendo que tem tutores mais eficientes que pegam o equipamento que você quer no deck como feitiço, tudo bem, você vai fazer uma vez só, mas isso aqui também não deve durar muito tempo em campo, né? Ah lá, o Dreams. Platina o quê? O único platina que merece respeito é o RANGE. Ô, eu lembro quando saiu o Mirodinho e eu abri um booster, cara, e veio o Anjo de Platina e fiquei louco, cara. Bons tempos, hein? Bons tempos. Servinho, que é o tutor de terreno aí. Ele não é o melhor tutor de terreno, ele pega dois cards de terreno e coloca no campo de batalha virada, né? E a gente tem uns bichos aí, branco, que tutora melhor terreno, mas beleza, né? Tem até hoje, mano? Puta que da hora, cara. Eu não tenho. Eu desapareci com o meu Anjo de Platina. Eu queria pegar no Arena o Anjo de Platina, que eu não tenho até hoje, pô. Jigsite Engineer, 3 mana 3, 3. Quando você casta um artefato, você pode pagar 2. Se você faz isso, cria uma ficha de Constructo 00, com essa criatura... Calma aí. Essa criatura ganha mais um, mais um pra cada artefato que você controla. É a token do carne, né? É a token do carne de dominária. Cara, é legal? É legal? Pena que é Constructo, porque eu queria fazer um deck de Myr, cara. Ó, o Sassapo, o deck pelo menos está valorizado. A Golden Fish está 126 doll. Os gringos estão vendendo a quanto, Sassapo? 100 doll, mais ou menos? Mas tá, o deck está valendo bem mais do que estão vendendo, cara. Tem engenheiro de tóptero, né? Ela cria tópteros e dá ímpeto para os artefatos. Tem o Feldon, que veio agora em espiral temporal, né? Com a... A board, a... Time Shift, tipo frame antigo. Ele é 3, manda 2, 3. Paga 3, vira, cria uma ficha que é uma cópia do card de criatura-alvo do seu cemitério. Exceto que ela vira um artefato, ganha ímpeto e sacrifica no fim do turno. Então ele fica criando cópias de criatura do seu cemitério como artefato. Esse gene é de Kaladesh, 3, manda 3, 2. Toda vez que um artefatinho entra em campo, você pode descartar uma carta, se fizer isso, compra uma carta. Tá, não gosto muito disso. Laélia. Essa aqui é a lendária que vem nas 99 cartas. 3, manda 2, 2 ímpeto. Quando ela ataca, você exila o topo do deck, você pode jogar aquela carta esse turno. Quando você exila uma ou mais cartas do topo do seu deck ou do cemitério, você coloca o marcador mais ou mais um nela. Ela dá um ótimo Voltron, né, pessoal? Ela dá um ótimo Voltron. Só que ela é Mono Head. Só lembrando vocês que tem infinitas spells Mono Head que exila cartas do topo pra você poder jogar depois e tal, até o próximo turno, essas coisas. Então dá pra fazer um deck temático com ela. Voltron. Eu acho que fica bem legal. Você pode botar um monte de equipamentos, um monte dessas spells que exilam cartas do topo pra você jogar. E dá um Voltron bem maneiro o Mono Head com a Laélia. Dá pra gente até tentar montar qualquer dia desses aí um Voltron com ela que eu acho que fica maneiro. A gente pode tirar, talvez, na live de sexta se tiver vaga. A gente pode montar um deck com ela. Bom dia aí, ô Renan. Tudo bem? Bom dia, Top Show. Tudo bem? Na gringa tá 40 doll. Caraca, mano. Tá mais... Tá três vezes o preço, né? Bom dia, Igdote. Tudo bem, meu querido? Cara, eu tenho expectativas num Voltron legal que essa Laélia, hein? Dá pra fazer um Voltronzinho bem maneiro, cara. É bem maneiro mesmo. Tem várias cartinhas que dá pra trigar aí os marcadores dela. Vários equipamentos que podem deixar ela poderosa. Fica maneiro. Bom, tem outra lendária aqui, que agora é a branca, né? Que é o Loshio. Clockwork Scolar. Ele é 3, manda 2, 4. É um elefante. Ele previne todo o dano de combate que seria causado a criaturas atacantes, artefato que você controla. E aí, quando um ou mais artefatos entram no campo de batalha sobre o seu controle, você compra uma carta e essa habilidade só triga uma vez por turno. Ele basicamente é um Shren 2.0, né? Legal, mano. Eu quero pegar esse aqui pra pôr no meu Voltron. Como eu não tive sorte de abrir o Shren em espiral temporal com o frame antigo, vou botar um Loshio no meu deck, né? Toda vez que eu jogar... Ah não, ele não vai funcionar no meu deck. É quando as criaturas e artefatos entram no campo. É, ele não funciona. Não funciona. Mas pra esse deck aí talvez funcione, né? O Sassapo falou aqui que curtiu mais a Alibou. Se for pra jogar com esse deck, com certeza ela é de comandante. Ela tá no meio desse deck aqui, ou nas 99, ou Sassapo? Ó o Toninho, esqueci como ver os pontos. Exclamação Fluidcoin, ô Toninho. Olho do Peregrino pra tuturar terreno também. Cartinha cansada, né? Você pega um terreno com ele na mão. A Pia foi uma cartinha que jogou relativamente bem no seu standard da época. 3, mana, 2, 2. Ela entra em campo, cria um toptero. Você paga 2, o criaturo de artefato ganha mais ou mais 0 no fim do turno. E paga 1, sacrifica um artefato e a criatura alvo não pode bloquear esse turno. Então você pode travar os blocos do oponente, bater com o seu Voltron e ganhar um jogo, né? Então ela é interessante pra esse tipo de deck. Esse Gárgula aqui é o que volta, é 4, mana, 2, 3, voa. Quando ele entra no campo, você pode devolver um artefato do Grave pra mão. É, tem muita carta aqui que dá pra ser substituída, tipo esse Gárgula, né? O Servinho aqui, não sei, acho que dá pra propor coisa melhor. Enfim, tem muita coisa. Simulacro, maravilhoso. Eu quero muito até hoje um simulacro, eu nunca comprei. Eu queria pegar ele com o frame antigo, lindão, também de Spyro. Tá, meu Spyro não peguei. 4, mana, 2, 2. Você entra em campo, você tutora um terreno básico no deck, põe o campo virado. E quando ele morre, você compra uma carta. Então ele é um dos melhores tutores de mana que o Incolor tem no Magic, né? O simulacro é maravilhoso. Ó o Pequi. Salve, alguém aqui com problema pra entrar na Epic? Que muita gente, Pequi, muita gente não conseguiu logar o Arena hoje. Vou ficar tranquilo que é problema lá, não é contigo não. Aqui, Alibou. 5, mana, 4, 5. Os outros artefatos têm ímpeto. Criaturas. Quando um ou mais criaturas e artefatos que você controla ataca, ela causa X de dano em qualquer alvo. E você dá Scry X, onde X é o número de artefatos virados que você controla. E isso entraria no meu deck de mira, hein, cara? Saiu muita coisa legal aqui pro meu deck de mira, cara. Alibou é legal, o elefante aqui é legal. Gostei, tô gostando bastante. Só que eu nem montei esse meu deck de mira ainda, né? Então... Guardião de Bronze. 5, mana, estrelinha 5, golpe duplo e Ward 2. Quando essa criatura vira alvo de mágica com habilidade, o oponente tem que pagar 2, se não anula. Os outros artefatos que você controla tem Ward. Maravilhoso. Realmente, quero isso aí também pra pôr no meu deck de mira. E o Bronze Guardian tem poder igual ao número de artefatos. Muito bom, muito bom. Protege a galera de remoção pontual, né? Bem maneiro. O Dior Kadin. Esse eu tenho a carta dele aqui, inclusive. Ele tá voltando, né? Ele era de Commander... Algum ano, 16, eu acho. Tem uma edição aqui. Ele é 5, mana, 5, 4, iniciativa. E a maestria faz com que as criaturas ganhem mais 3, mais 0. Enquanto você tem 3 ou mais artefatos. Ele é bem legal. Não vale nada. Mas é uma carta bem legal pra esse tipo de deck. Esse dragãozinho aqui é violento. Eu acho sempre legal a reimpressão dele. Ele é muito bom pra Commander. Ele é 6, mana, 5, 5. Você paga 2, mana e ele ganha mais 1, mais 0. Ele voa. E aí você paga X e destrói cada permanente de custo X. Controlado por um jogador que tenha sofrido dano de combate. Do Dragão Averno. Esse turno você pode ativar uma vez. Então, ele bateu no jogador. Você pode pagar 5 e destrói todas as permanentes de custo 5 daquele jogador. Então ele dá um valor bem legal pra deck baseado em artefato. Pra deck... Sei lá. Monocoloridos que tem dificuldade de quebrar coisas. Eu uso ele na minha Jaya, por exemplo. Você pode botar ele no Tribal de Dragão, no Voltron, em várias coisas. Esse deck ele cabe muito bem. Meu Arena no celular abre tranquilo. No PC não vai. Deve ser algum problema, galera. Que tá rolando com a Epic aí. Ou com o Launcher da Wizards. Não sei. É bem possível. Horde Smelter Dragon. O 6 manda 5, 5 voa. Paga 4, destrói um artefato alvo. Ele ganha mais X de ataque, onde X é o custo daquele artefato. Um dragonzinho legal aí pro deck. Eu não sei até que ponto ele é legal. Porque ele... Será que ele destrui no oponente, né? Não os seus. Então... O Commander tem bastante artefato. Então talvez ele funcione. Mas ele parece estar muito perdido nesse deck. Seria uma carta interessante pra gente tirar daqui. Duplicante. Incrível. É uma carta que eu queria ter também pra botar em alguns decks. Ele é 6, manda 2, 4. Ele imprime. Quando ele entra em campo, ele exila uma permanente... Uma criatura não ficha. Pode ser do oponente, pessoal. Então você pode usar ele como remoção. Tá? Uma remoção de permanente. Que é algo que cores como o vermelho tem dificuldade de fazer. O verde tem dificuldade de fazer. O azul tem dificuldade de fazer. Então pra você no Commander, você pode usar o Duplicante como uma remoção. Pesada, sim. Mas é uma boa remoção. Enquanto a carta exilada com o Duplicante for uma criatura. Ele vai ter o poder e a resistência. Os tipos daquela criatura. Além de que ele ainda é um Steel Shaper. Um Shapeshifter, né? Um metamorfo. Então ele vai copiar aquela criatura. Dependendo do que você exila, ele vai virar um bicho brabo. O Mega do Titã Vermelho. Não sou muito fã dele. Ele tá caro? Não. Ele tá 6, mana 6, 6. Iniciativa. Quando ele entra em campo, o oponente pode decidir se você compra 3 cartas. Se ele não deixar você comprar 3 cartas, você vai colocar 3 cartas no topo do seu deck no cemitério. E o Gearhook vai dar dano naquele jogador. Igual ao número do CMC total daquelas cartas descartadas. Então se você descartou uma 3 custo 5, vai dar 15 de dano naquele jogador. Não gosto de deixar o oponente escolher o que vai acontecer, pessoal. Então não sou fã dessa carta não, tá? Eu acho que eu também tiraria do deck pra colocar algo melhor. Olha aí, eu tô em regente de luto. A arena não abre. É um lutinho triste, né, mano? Esse dragão a gente precisava de reprint, galera. Esse. 45 reais. Tava mais caro ainda. Dragão. Tirando o dragão a vergonha. 6, mana 6, 5. Ele voa, atropela. E quando ele causa dano de combate ao jogador, você ganha o controle de todos os artefatos que aquele jogador controla. Na manutenção, se você controla 20 ou mais artefatos, você vence o jogo. Ele é muito bom no deck da Magda, que saiu agora em Caldeheim. A Magda teve um bom... Ele já era muito forte no Commander e já tava subindo de preço há muito tempo. Poucas reimpressões dele, né? Acho que a última vez que ele foi reimpresso foi em Commander 16. Ele é de Havni, que eu acho. Não lembro direito. Ele saiu em coleção Standard. E... Que eu lembro que eu usava ele na minha Kaalha, que saiu acho que na terceira live de Commanders na época. Eu usava ele de alguma coleção Standard, que não valia nada. E aí depois que saiu a Magda, a Magda spikou muita coisa. Porque a Magda é um Commander muito forte. Ela joga em CDH e tudo. Então, tirando sofrer um pouco desse spike. E é muito importante ele estar aqui. Tomara que o preço dele caia aí pra uns 30, 20 e poucos reais. Que, enfim, tomara. Bom dia, Ceratus. Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Eu tô bem aqui. Titando o Sol mais uma vez. Ele já foi tão reimpresso que ele tá barato, né, galera? Ele era uma carta que valia 20, 30 reais. Hoje tá 3. Eu acho isso muito bom. E é algo que tem que acontecer com o Tirano também, né? Tem que reprimir muito ele. Pra que o preço dele fica bacana. Que é pra todo mundo poder usar. 6, mana 6, 6, vigilante. Quando ele entra no campo ou ataca, você pode ter um vovó permanente de custo 3 ou menos do cemitério pro campo. Lembrando, galera, permanente inclui terreno. Que o custo de mana dos terrenos é custo zero. Uma vez eu fiz uma brincadeira com o terreno lá no meu Lendfall. Que a galera ficou loucaça, mano. Tipo, era um terreno que você precisava sacrificar ele pra criar um token. E aí o meu deck é Lendfall. Então eu estourei o terreno, botei um token. Aí eu baixei o Titã, voltei o terreno pro campo. Estourei de novo, bati com o Titã, voltei o terreno. E fiquei nessa brincadeira. Então dá pra você tirar muito o valor do Titã nos mais variados decks. A Mir Battle Sphere é uma carta combeira, tá, pessoal? Aqui você paga 3 manas e blinca uma criatura, né? A esfera entra em campo com 4 fichas de Mir. E aí com o Ironworks, você vai sacrificar. Essas 4 tokens vai gerar 2, 4, 6, 8 manas. Aí aqui você vai gastando e brincando o Mir. Você vai fazer tokens infinitas, manas infinitas e zaz. Aqui ainda tem Skullclamp pra você poder dar draws infinitos. Então você vai poder jogar o deck inteiro, se você colocar Skullclamp num rolê. O Altar de Ashnord faz a mesma coisa do que o Ironworks, né? Então você pode fazer a mesma bagunça. E aí se você comprar esse deck, você vai fazer o quê? Você vai começar a gastar seus dólares pra comprar essas cartinhas, que algumas são meio caras. O Nindeth Mantle tá 10 doll, né? O Fyrex and Altar esquece, você não vai comprar isso. Você vai comprar o Ashnord's Altar, que tá 10 dólares. Você vai comprar o... Esse aqui tá caro também, ó. 20 doll, esse aqui já tá mais carinho. Mas o Odoros Displacer tá 5 doll. Skullclamp também tá menos de 10 doll, né? O Staff tá 10 doll, o Goblinzinho tá 3. Então dá pra você ir dando esse tipo de upgrade no deck com o tempo. E aí o seu deck vai ficando, ó, uma delícia, brabo. Vai ter combinhos pra você. Não é aquela parada de, ah, tipo, combo pra fazer turno 1. Não, não vai ser um CDH que você vai transformar seu deck. Mas ele vai sair de um Power Level de Pre-Comb, que é um 5, pra, por exemplo, ir pra um 7. E aí você jogar umas mesas bacaninhas com a galera, né? Ah, entendi. É verdade. Vai combar com o Comandante também. Por quê? Você vai pegar o seu Ironworks ou Altar, vai sacrificar todas as tokens do bicho, né? E vai ficar ativando aqui pra pumpar e zaz. Esse dragão é legal, cara. A gente pulou ele, né? Pulou. O dragão é 7 mandas 5, 5. Ele é voa ímpeto. Ele entra batendo. Você paga 2 mandas, ele ganha mais X de ataque, X é o número de artefatos que você controla. Esse bicho é absurdo, né? Ele também é uma staple do deck da Magda. Então, ele só não spikou porque acho que ele tem 500 mil reimpressões, esse bicho, cara. Ah, beleza. Golem tá saindo, quebrador de permanentes não terreno. Forte pra caramba, brincar isso aqui é uma delícia, né? Reanimar isso aqui é uma delícia também. Ó, o Bosch tá aqui. A gente acabou de ver, galera. Ó, cadê? Bosch. Ele... Opa, cadê o Bosch? Acabou de passar aqui, mano. Aqui. Ele comba com o Nindeth Mantle, né? E o ideal dele é combar com o Phyrex and Alter, né? Mas a gente vai vendo como dá, né? Então dá pra você fazer um Zululul aqui. Ele é 8 mana 6, 7, o Tropelante. Ele paga 4, sacrifica o artefato. Ele causa dano igual o custo daquele artefato em um jogador. Em qualquer alvo, na real. Então, se você... Você pode ficar sacrificando a... A Mir Barrel Sphere pra dar 7 de dano. Aí você vai usar o Nindeth Mantle. Você vai voltar a esfera pro campo. Vai sacrificar de novo e fica nesse looping, né? Você colocaria um Blight Steel, Dark Blade? O Blight Steel é muito caro, né, velho? Pra quem tá montando um pré-com pra começar a jogar, é inviável. Se fosse pra comprar um Blight Steel, eu preferiria comprar um Phyrex and Alter. Ou comprar o pack inteiro aqui de Nindeth Mantle, de Eldrass Display, Select Not Outer, Skull Clamp. Pegaria todas essas cartas, pô. Triplicate Titan. Ele é lançamento. Por isso que ele tá caro. Tá 10 reais aqui. 9, manda 9, 9. Voa, vigilância, atropela. Ele não tem ímpeto. Quando ele morre, você cria um golem 3-3 o artefato. Com voar, um 3-3 com vigilância e um 3-3 com atropelar. Ele é igual o Vorm, né? Qual é o nome daquele Vorm lá? O Urmicoyle Engine, né? Ele faz a mesma coisa que o Urmicoyle. A Urmicoyle, ela é 6, manda 6, 6. Ela splita em 2 Vorms, cada um com uma habilidade. Esse é 9, manda 9, 9. Tem 3 keywords. Ele splita em 3. Muito legal. É o tipo de carta que a gente vai querer, muitas vezes, mandar pro Grave reanimar, né? Lembrando que o branco reanima artefatos, tá? Tem cartinhas que reanimam, então dá pra usar uma bagunça bem legal. Se não tiver nesse deck o reanimante de artefatos, a gente pode dar upgrades, né? O Durace tem Zacama no oponente. A dama quebra mesmo, cara. Zacaminha brava. Dareth tá vindo aqui. Ele é o melhor Planeswalker pra artefatos, cara. Até hoje eu não coloquei as mãos nele. Eu queria colocar no meu Voltron. Ele tá baratinho, mas eu... Pelo, sei lá, motivos da vida eu acabei não relando nele. Ele é uma 4, mana 3, de lealdade. O mais 2. Você descarta até duas cartas. Então compra aquela quantidade de cartas. É um loot muito bom, né? É um Faithless Looting, basicamente. Ele é o menos 2 dele. Só que fica um artefato. E se você faz isso, você pode devolver um artefato do cemitério pro campo. Então ele também interage muito bem com essa parada de mandar artefatos pro cemitério. O menos 10 dele. Que demora pra chegar. Você ganha um emblema com... Quando um artefato vai pro cemitério no campo de batalha, você devolve aquele card pro campo de batalha na próxima endstep. Então, se seus artefatos são destruídos, eles vão voltar pro campo. Ele pode ser seu comandante, tá? Então tem esse bololô aí. Ó o Gitter. O que infelizmente tá ruim, mas é essencial pro vermelho, é o Dockside. E eu ainda colocaria uma Magda pra tutorar artefatos. A Magda é boa mesmo, cara. Pilhagem tá aqui, né? Pra você comprar duas, descarta duas. E recapitula por três mandas. Tá com essa arte bonitona, que é a que saiu recentemente de promo, né? Muito legal. Tem o Amuleto Boros, que é uma carta que tá caraca. É, tá caro ainda. Tá 10 conto o Amuleto Boros. O Amuleto Boros é muito bom, galera. Porque ele dá indestrutível pra todas as suas criaturas. Instant Speed. Ele ainda pode matar um bicho. E dar um Double Strike no seu Voltron. Pra você ganhar o jogo. Tá? Então, o Amuleto Boros é uma carta que eu queria pra colocar em vários decks meus. Só que eu ainda não consegui pôr as mãos nessa carta. Mas eu queria pôr no meu Voltron. Enfim. Porque ele é muito bom. Fender é a carta nova. Eu adorei isso aqui. Eu quero pôr isso aqui no meu Voltron. Tá? O único defeito dessa carta é ser feitiço, galera. Mas mesmo assim, cara, é muito bom. Duas Mana Boros. Dá 3 de dano a criatura ao Planiswalker Alvo. Ou destrói um artefato ou encantamento. É muito bom. É muito bom. Né? É feitiço? Sim. É triste ser feitiço? É triste ser feitiço. Mas o efeito é muito bom. É muito bom. Né? É um abrid melhorados. Eu acho melhorado sim, Hugdott. Eu acho que é melhorado sim. Pegar artefato e encantamento pro Commander é muito bom. Né? É, feitiço quebra muito. Mas pô, é bom demais. Eu gostei muito dessa carta. É um... Como que é o nome daquela verde que compra 3 cartas, mano? Harmonizar? Harmonize? É 4 mana, compra 3. Encontro sagrado, 3. Manas feitiço. Você e o oponente alvo compram cada um 3 cartas, mano. Isso é bem legal pro Commander. Pra outros formatos não vai ser legal. Mas isso aqui pro Commander é lindo, cara. Porque... O branco agora tem uma fonte de draw forte. E... Você sempre vai dar draw pra quem tá mais cansado. Você tem um oponente ali que tá zincado, travado no jogo. Você dá draw pra ele. E pra você. Né? Então isso é muito legal. Muito legal mesmo. Eu achei uma carta ali bem bacana. E é só 3 manas, né? Ó o Ed. Eu ainda prefiro a espada em aradas porque é instante. O dispete é instante, ô Ed. Também é, pô. Essa carta é absurda. Se você tem artefatos pra caramba no deck. É a melhor exílio de costume que existe no Magic. Mas tem esse defeito. Só funciona em decks de artefato. Ó o Zufurius. Esse Magic Arena tem Commander? Não tem Commander. Não tem Commander no Magic Arena, o Zufurius. Provavelmente nunca terá. O Commander é um formato pra ser físico mesmo. Só que você pode montar seu deck e jogar via Spell Table. Tá? Que é um formatinho com webcam e tal. A gente faz lives às 19 horas, inclusive, de Spell Table. Excavation Technique. 4 mana, feitiço, demonstrate. Quando casta essa mágica, você pode copiar ela. Se você fizer isso, você escolhe o oponente que também vai copiar ela. O jogador pode escolher novos alvos pras cópias, tá? Destrói uma permanente não terreno. Seu controlador cria dois tesouros. 4 mana, feitiço. É um exílio bom. É um exílio bom. Você vai tirar algo muito problemático que compense dar dois tesouros pro oponente. Talvez o comandante dele. Talvez um Stax que tá travando o jogo. Né? Então gostei muito disso. Ó, reação em cadeia. 4 mana, feitiço. Causa X de dano a cada criatura. E X é o número de criaturas em campo. Global maravilhosa, né? Muito boa. É o Ato Blasfemo Budget, né? Eu gosto muito dessa carta. Eu uso ela em vários decks. Jaya, Hans, vários. Ela é muito legal. Então é muito bom saber que esse deck tem Global. Só que poderia ser uma colher de Deus no lugar disso, né? Já que tem acesso ao branco. Vocês não acham? Ah, é. E o Guidotti falou assim. Pode desacelerar como câmera. Exatamente. A gente tem um vídeo no YouTube que ensina vocês a usar Spell Table. Quem quiser dar uma olhadinha, tá? Reconstruir a história. Essa é nova, né? De Strix. 4 mana devolve um artefato. Um encantamento. Uma mágica instantânea. E um feitiço. E um Planeswalker do cemitério pra mão. Depois você exila isso. Cara, é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Só não volta a criatura. Mas o deck Voltron, que usa o comandante pra bater, não tá preocupado em voltar a criatura. Então isso é bem legal. Eu quero pegar essa carta e botar no meu Voltron. Porque eu vou poder voltar um tutor. Vou poder voltar uma aura. Vou poder voltar um equipamento. Vou poder voltar até um Planeswalker perdido ali. Então esse reconstruir a história pra Voltron. Boros é lindo, 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 lindo. Voltará o pó. Ele exila o artefato encantamento. 4 mana instante. Só que se você fizer no combo feitiço, você exila 2. Derrotar 5 mana. Você pode jogar como instante. Se você pagar por 7 manas. E destrói todas as criaturas e não podem ser regeneradas. Então é uma global de custo 7 instant speed. Ou 5 manas feitiço. Nova purificadora. 5 mana. Destrói todas as criaturas. Ou todos os artefatos encantamentos. Pra esse deck é uma carta legal. Por quê? Esse deck trabalha muito com artefatos. Então você pode muitas vezes dar o global aí de criatura. Deixar seus artefatos encantamentos vivos. Ou se você tiver com mais criaturas, você pode quebrar todos os artefatos encantamentos. E ela dá a opção da escolha. É uma carta bem legal por causa disso. E por último a gente tem o Wake the Past. Que é 7 mana. Um feitiço. Vai devolver todos os artefatos do cemitério pro campo. E eles ganham o ímpeto até o fim do turno. Isso aqui é lindo. Mas é lindo pra decks como esse que tem criaturas e artefatos. Cara, o deck tá muito bem montado, né pessoal? Poucas, sei lá, um upgrade de 100 reais de deck já deixa o deck muito bom. Bom, clássicos, né galera? Anel Solar voltando. É a carta que nunca sai de 10 reais. Então, ele tá sempre aqui. A cápsula, ela quebra o artefato encantamento. É um artefato, então você vai pagar 4 manas pra quebrar o artefato encantamento. Só que você vai mandar isso aqui pro seu cemitério. E provavelmente você vai poder trazer de volta pro campo de batalha. A chave da cidade. Ela tá unblockable, né? Você vira ela, descarta uma carta. A criatura alvo não pode ser bloqueada. Muito bom. E toda vez que a chave é desvirada, você pode pagar 2 e comprar uma carta. Muito bom. É outra carta que às vezes eu penso em pôr no meu Voltron. Tô meio relutante, mas talvez eu coloque. Fonte Coríde é a mesma coisa. Ela entra em campo, vai pro Grave e compra uma carta. Então, você quer fazer essa brincadeira dos sacrifícios aí. E o reanimar. Micocinti, Wild Spring é a mesma coisa. Quando ela entra em campo ou vai pro cemitério, você procura um deck por um terreno básico e põe na mão. Mesma coisa na fonte Corídea. Pedra da Mente. É uma pedra de mana que gera mana. E você pode sacrificar ela pra comprar uma carta. Então, você pode mandar ela pro Grave e comprar a carta. Depois trazer de volta pro campo. Se der Charcano, também é carta de 10 conto. Tá sempre aí. Você vira ela pra gerar mana de qualquer cor. Da identidade do seu comandante. É o melhor cinete que existe no Magic, pra Commander. O Aço Esculpível. Também cartinha de 10 conto. 3 mana artefato. Ele pode entrar em campo copiando o artefato. Então, ele é uma coringa muito legal pro seu deck. Legal tá aqui. Uma carta bem maneira. Archeomancer's Map. Ela é nova? Ela é. Carta nova. De 50 conto. Carta nova. Cara do deck. 3 mana artefato. Ela entra em campo. Você pode procurar no deck por até 2 planícies básicas. Revelar e pôr na mão. Quando um terreno entrar no campo de batalha é sobre o controle de um oponente. Se aquele jogador controla mais terrenos que você. Você coloca um terreno da mão no campo. Battlemages Bracers. É carta nova da edição. Equipamento novo. 3 manas. A criatura equipada ganha ímpeto. Gostei já. Quando uma habilidade da criatura equipada é ativada. Se ela não for uma habilidade de mana. Você pode pagar um incolor. Se fizer isso. Copia aquela habilidade. Putz. Que da hora. Quanto tá custando isso? 30 conto. Lógico que tá 30 conto. Mano. Isso aqui é muito bom pro meu deck da Jaya. Primeiro porque dá ímpeto pra Jaya. E segundo porque duplica. Os 6 de dano dela. Isso é muito brabo. É muito brabo. Tem vários artefatos no Magic que tem esse efeito similar. E custam caro. Então é algo que isso aqui também ia custar. 30 conto. Faz sentido. Cursed Mirror. Carta nova também. Tá. 15 conto. 3 mana. Vira e gera uma vermelha. Você pode fazer ela entrar no campo como uma cópia. De qualquer criatura até o final do turno. Aí ela ganha ímpeto. Então é uma pedra de mana que entra como cópia de uma criatura. Muito legal. Até o fim do turno só. Mas é maneiro. É uma pedra de mana pro vermelho que copia a criatura. Maneiro. Maneiro. O Elixir. Que tá sendo reimpresso. Ele foi lançado em Lauren. Se eu não me engano. Lauren. Ele teve algumas reimpressões singelas. Mas vale muita grana. Valia mais de 70 conto. Agora caiu pra 50 pela reimpressão. Obrigado Wizard. 3 mana. Você pode ativar habilidades de criatura como se tivesse um peto. E paga uma. Vira. Desvira uma criatura. Isso aqui também eu queria pôr na Jaya. Porque a Jaya funciona só ativando habilidades. Então você fica vira ativa. Vira ativa. Então com o Thousand Year. Eu conseguiria dar ímpeto pra Jaya. Porque ela não precisa bater. Então isso aqui já dá o ímpeto que ela precisa. E poder ficar desvirando ela. Ativando várias vezes é muito bom. Vem Esfera do Comandante. Que tá em todo o deck de comando. É baratinha a carta. Medalhão Boros. Eu provavelmente trocaria isso por um Cidente. Não sei por que não colocaram um Cidente Boros aqui. Que é bem melhor. Mas beleza. Obelisco. 3 mana. Gerem Color. Ou 7. Vira. Sacrifico e destrói uma permanente. Esse deck também é legal. Porque você vai ficar quebrando coisas. Ele vai rampar a mana no early game. Então ele é legalzinho. Arquivo do Edro. Muito bom também. O comando ele adora essas pedras de mana que geram 2. Regrinder. 6 mana. 7, 6. Ele é novo. Ele é novo. Dá 10 conto. 6 mana. 7, 4. Ele tem a invasão do Minas. E quando ele morre. Cada jogador descarta a sua mão e compra 7 cartas. Ele tem reciclar montanha, cara. Que louco. Pô. Esse bicho é legal, mano. Ele tem o efeito de Roda da Fortuna, né. Você pode baixar em campo. Sacrificar. Todo mundo descarta a mão e compra 7 cartas. Pode parecer que esse efeito de dar draw pro oponente é sempre ruim, né. Pra ajudar os oponentes. Mas não. Eu já tomei esses efeitos aqui. Eu tinha tipo 3 cartas na mão e descartei e comprei 7. Eu perdi o combo que eu ia dar no próximo turno por causa disso, cara. Então isso é muito legal. Eu uma vez eu tava jogando com o meu Merfolk. Eu tinha na mão ali uma carta que eu ia dar imbloqueável pra todos os Merfolks. Eu tinha como dar hexproof indestrutiva com os Merfolks na mão. E aí os oponentes não iam conseguir matar meus Merfolks. Os oponentes iam tomar um bloco a mão na volta e eu ia ganhar o jogo. Só que aí algum espartinho fez um efeito disso. Todo mundo descartou a mão, comprou 7 cartas. E eu, ó, perdi o combo e a mesa durou mais de uma hora depois disso. Então esse tipo de efeito é legal. Ele salva muitas vezes a mesa porque os oponentes vão dando draw, vão dando scry e vão preparando a mão. Isso aqui quebra totalmente pro rolê. Então é um efeito bem legal. Angel of Ruins é novo também. 7 mana 5, 7. Ele tá 10 contos também. Ele voa, ele entra no campo e exila até 2 artefatos e ou encantamentos. E só isso. E só isso. E ele tem play cycling. Ah, o Sasapo me lembrou que é Mei. Quando isso aqui morre cada jogador... Ih... Aí não é tão bom, né, Sasapo? Aí não é tão bom, hein? Aí não é tão bom. É. É. Ele é, assim... Ele vai te dar o draw. Não necessariamente ele vai forçar o oponente a dar o draw, né? Mas tá bom. Dex e Mutation. A criatura encantada vira uma 0-1 indestrutiva e perde todas as habilidades, tipos, enfim. Isso aqui é pra dar em comandante. O oponente baixou o comandante dele, tá o opressor. Você manda isso aí no comandante dele, plah, nerf. O comandante dele vira um nada 0-1. Monologue Tex. Essa é a... Tá caro? Não saiu o preço dela ainda, pessoal. Eu acho que não tem loja fazendo pré-venda disso ainda. Essa carta, ela é absurda, porque a gente já tem no comandante uma carta similar a essa, que é o... O smoothing tight. Dízimo sufocante. Só que o dízimo é quando o oponente compra a carta, ele pode pagar 2. Se ele pagar 2, aí você não cria tesouro. Se ele não pagar, você cria um tesouro. Essa carta custuma menos. E quando o oponente conjurar a segunda mágica em cada turno, você cria um tesouro. Então se o oponente fizer 2 spells no turno, tesouro, tá 2 dó na gringa, deve chegar por uns de 10 a 20 reais no Brasil, se você sabe o que será. Olha o imaginário, eu odeio tomar esse 9 nota. É ruim mesmo, né? Cara, essa carta é maneira. Essa carta é maneira. Eu quero pegar ela aí pra colocar nos meus decks, cara. Principalmente no meu Voltron, né? É 1 terço da potência de dízimo, assim. Ela é legal, essa carta é legal, mano. Pra quem não tem acesso ao dízimo, né? A carta nova que tá chegando talvez por um preço mais barato. Bom, terreno. A dual que ativa a vidência. Eu já falei pra vocês. Eu tô gostando mais disso aqui do que templo no commander. Porque o templo, ele geralmente entra ali no começo do jogo, você dá a vidência e morreu. Isso aqui não. Você vai pro late game que tá cansado, você pode ficar dando vidência e manipulando o topo. Isso é muito legal. Cycleland. Terreno de artefato indestrutível. Terreno de artefato. É legal ter os terrenos e artefatos aqui. Cycleland. Penland, cara. É um terreno muito bom. Cadê, cadê? Tá 10 conto, cara. Muito legal isso, eles colocarem esse terreno aqui. É uma dual land forte pra caramba, pessoal. Ela gera mana colorida e você perde vida. É muito bom. Fortaleza, que dá mais 2, mais 0. Vigilância e ímpeto também é um terreno muito bom pra Voltron. Terreno de artefato. A base de mana tá boa, cara. A bounce land, né. O terreno que dá golpe duplo. A morada do sol. Muito legal. Salve aí, Lipe. Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Seja bem-vindo à live. Salve, hero! Seja bem-vindo à live, cara. Geralmente você converte adicionando uma casa. Daí fica R$19,90. Pior que as cartas no Brasil geralmente são mais baratas, viu, Donato? Que na gringa. Brasileiro paga mais barato nas cartas, nas singles. Frexion Core. Sacrifica artefato pra ganhar vida. É importante nesse deck isso. Paisagem infinita. A gente pega dois terrenos, né, básicos. A do Ladino, que não pode ser bloqueada. O Pomar, que é o melhor terreno pra Commander. Aí, budget, né, ele baratinho. Mas todo Commander vem esse terreno. Ele gera uma mana de qualquer cor que o terreno do oponente possa girar. Study Hall. É a carta nova isso aqui, hein. Tá R$3. Gera em color, vira, gera uma mana de qualquer cor. E se você gastou essa mana, eu quero que eu vou gerar seu Comandante da Scryx. Onde X é o número de vezes que ele veio da zona de comando. Muito legal. Provavelmente eu vou colocar ele aí no meus... Em alguns decks. Templo do Falso Deus. Muito bom pra decks de uma ou duas cores. Eu gosto dessa carta. Pra caramba. Tem o Templo do Triunfo aqui também, cara. Que da hora. E uma Torre de Comando. Gente, a base de mana desse deck tá muito boa. Fazia tempo que eu não vi uma base de mana assim. Caraca. Muito legal a base de mana desse deck, cara. Tá perfeitinha pra você jogar. Você não precisa ficar dando muito upgrade nisso, não. Já tá do jeito. Eu adorei esse deck, brother. Ele tá... Dos R$300, tá? As singles desse deck, se você comprar individual, vai dar quase R$600. Lembrando que essa carta aqui não tem preço ainda. Monologue Decks. Não tem preço ainda. Essa carta deve vir aí com uns R$15, R$20. Então esse deck tranquilamente pode chegar perto de R$600. Então se você tá pensando em comprar esse deck, galera. Vai sem dó, tá? Vai sem dó. Tá muito forte. Há muito tempo eu não vi uma base de mana tão consistente pra um pré-com, tá? Então se você quer comprar, compre. Aproveita. Usa o cupom BLACKERLOTS lá na Nextplace, que vai dar 5% de desconto aí pra você, se você ainda não usou o cupom. Se você quiser comprar também na Paradise, você pode usar o cupom BLACKERLOTS, hashtag BLACKERLOTS. Vai dar 5% de desconto pra você lá, tá bom? A Paradise deve tá vendendo também, né? Pum, 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 pum. Aqui. Tá vendendo os Commanderzinho também. Você pode comprar aqui na Paradise. Cadê os Commanders? Commander Deck. Esse é de Legends, não. Mas enfim, eles vão vender também. Vocês podem comprar lá. Tem cupom de desconto. Vocês podem comprar na MIP também, galera. A MIP também tem lojas cadastradas aqui. Que vendem produtos selados, né? Eu, ah, não sei se já tem alguma vendendo aqui. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. É, mas enfim. Você pode comprar na MIP também, tá? A MIP tem um sistema bem legal de créditos. A gente fez uma compra recente na MIP, que eu postei um vídeo no YouTube. Quem quiser assistir pra ver como é que funciona. A MIP é muito legal. Tem preços muito bons aqui das cartinhas. Então vocês podem aproveitar pra usar a ferramenta da MIP também. Beleza, galera? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.